Vitor, um prazer enorme tê-lo no canal Reino das Mulheres. Este canal tem o objetivo de trazer conteúdo com propriedade. Ele nasceu de pesquisa sobre sociedades matriarcais, eu e minha parceira Mara Carneiro. Então, trazer o Vitor para cá, para espargir um pouco do conteúdo, primeiro, para mim mesmo, desfrutar desse conteúdo maravilhoso. Tive o prazer de ouvir o Vitor algumas vezes. E pronto, é com ele a história toda. Eu quero que você desfrute desse tempinho que nós temos juntos, de um tema bastante importante, o Feminino Resgatado, da Antiguidade ao Século XXI. É um tema largo que poderíamos aqui, não é essa é a live, essa é a vida, para falarmos desse tema todo complexo. São muitas horas, mas um gostinho desse conteúdo para você. Muito bem-vindo, Vitor, e muito obrigado por aceitar esse espaço. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Eu quero passar para você algumas pequenas provocações, Vitor. Assistindo às suas aulas, você fala que nós não somos herdeiros dos gregos, mas nós somos herdeiros da civilização romana. E aí? O que é isso? O que isso significa? O que isso tem a ver com o tema proposto hoje? Então, a primeira coisa que tem que se ter em mente é de que, e eu falo da Grécia de antes do século V a.C., porque no quinto século a.C., que se fala da Era de Ouro de Pérex, na verdade, inicia-se uma profunda decadência, da qual ela não há de se recuperar. Esta Grécia anterior, a Grécia da Paideia, a Grécia dos deuses e deusas, e dos valores, do sagrado e do erótico, há de desaparecer em Roma. Gradativamente, mas há de fazer. O que significa o seguinte, o Joseph Campbell, de quem eu tive a honra de ser aluno, ele costumava separar dessa maneira. Dizia ele que o que os antigos gregos, nesse período arcaico, tinham de sagrado e mítico, os romanos tinham de prática utilitarista. E completava. A ideia de propriedade na linha patriarcal é romana. A questão fundamental do modus operandi dos romanos é inventada por eles. Eles inventaram o cheque, inventaram os juros, inventaram o banco, inventaram, pasmem vocês, não foram os portugueses, inventaram a padaria. O pão e o circo é um exemplo clássico. São as formas de entretenimento do povo. As lutas, os gladiadores, a sede pelo sangue. Tudo bem, nós não temos gladiadores, mas basta ter um acidente no trânsito e para o trânsito e todo mundo desce para olhar. Isso é muito romano. Essa curiosidade sádica do sofrimento. Basta ver que na antiga Grécia, é a cidade dos teatros, por todos os lados. Mas existe um único estádio oval no sentido de um coliseu. Mas conhece isso. Então, só para citar algumas diferenças e mentalidades, os romanos, sem dúvida alguma, admiraram muito a cultura grega, tanto é que era, graças a eles, malgrado os cristãos, os fanáticos, destruíram tudo quando começou a era do cristianismo, declarando a tal história do paganismo e da maldição e de que as mulheres eram eróticas, era um perigo e condenaram-nas a não aparecerem nas termas, que era um local de encontro, proibiram um banho, inclusive. Imagine você. Daí vieram as... Não precisamos agora só falar coronavírus. Daí veio a peste negra, daí veio a peste bubônica, quantas doenças, porque saúde não existe sem higiene, higiene não existe sem saúde. É simples assim. Então, nós vemos aí uma degradação histórica. Inclusive, há autores que escrevem muito a respeito disso, que é o reinado do fálico. Existe um processo que se inicia no quinto século antes de Cristo, antes do cristianismo, ou seja, cinco séculos, mas que o cristianismo confirma e consolida mais ainda, que é a desvaluização, a dessacralização e a destruição do feminino, como tal. A primeira coisa que se faz é tirar-lhe o seu poder sacro-erótico. Aliás, a palavra erótica passa a ser maldita e não sacralizada como antigamente. O nosso vocabulário é cheio de clichês a respeito disso. O homem é um garanhão. Ah, beleza. A mulher é uma égua. Não precisa dizer mais nada. O cara é um touro. Ela é uma vaca. O cara é um galo. A mulher é uma galinha. Você percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, toda mulher que manifeste no merotismo está automaticamente condenada. E todo homem que manifesta um erotismo, espúrio, diga-se de passagem, no sentido moderno, ele está celebrado e valorizado como tal. Então, isto apenas retrata, não apenas figuras de linguagem, retrata um estilo de comportamento e uma mentalidade que se impõe já na Antiguidade, no período helenístico. Inclusive, os gregos odeiam, que eu digo isso, mas eu acho a maior maldição da Grécia foi Alexandre Magno. Destruiu a cidade-estado, construiu um império que pouco durou, aliás, a custa de um sofrimento brutal e de uma destruição. Isto se chama período helenístico. É uma piada isso. É historiador que gosta de inventar mentiras e torná-las oficiais. Dessa maneira, não há como negar que sim. Os romanos se aproveitaram e construíram muitas coisas importantes, mesmo na arquitetura, mas a pujança helênica da estatuária diz tudo. Tudo que sobreviver são próprias romanas. A admiração da língua grega naquela época era o inglês de hoje. Todos tinham o que falaram. Mas o feminino como tal seguiu um processo de massacre que, inclusive, há de culminar com duas revoluções que poucos sabem das revoluções feministas do século I e século II depois de Cristo. Uma história maravilhosa que, aliás, foi publicada recentemente aqui numa obra recentemente, tem 20 anos já, uma obra de peso, de volume, que é a história das mulheres. Vale a pena ser lida é uma obra de fôlego que tem mais de mil páginas, mas é uma história preciosa que mostra que as revoluções que aconteceram foram com uma forma das mulheres tentarem recuperar um espaço perdido, porque durante a República elas tiveram algum espaço, sem dúvida alguma. Mas ele foi perdido muito antes, inclusive da Grécia, de modo muito mais severo, com as chamadas matronas. Aliás, a palavra matrona hoje ganhou até o sentido pejorativo, né? Uma gordona, de uma mulher de casa e mais nada, né? E não é verdade. Elas tinham esse poder. Infelizmente, também usurpado como tal. O que é importante, eu acho, nós compreendermos é que ter esse sacro erótico feminino é magistralmente revelado nas tragédias gregas. por exemplo, em Antígona, em oposição com a sua irmã. Não quer dizer que só porque ela é mulher é superior. E também não quer dizer porque o homem é melhor ou pior. Existem, eu gosto daquela frase antológica de um mestre que eu tive. Existem homens maravilhosos, homens medíocres e homens vagabundos. Existem mulheres maravilhosas, mulheres medíocres e mulheres vagabundas. Não estamos falando da realidade nossa que está cheia de meliantes de ambos os sexos. O problema não está nos genitais, o problema está na cabeça de cima. Quem dizia isso era o doutor Duval Marcondes, sabe? Eu não me interesso se faço com a cabeça de baixo. O meu problema é de cima. E é de cima que mata. Seja de homem, seja de mulher. Então, não é aí essa questão. Porque existe um feminismo barato, que quer comprovar a superioridade das mulheres. Só estou listo. Não existe mulher superior nem homem superior. Existem pessoas excepcionais e pessoas medíocres e acabou-se. Existe um massacre. Isso é indiscutível e ao longo da história o feminino foi realmente estipado e usurpado dos seus direitos como tal. Em dois aspectos principais. Sacerdotal e divino como tal. Nós não podemos esquecer e esse é um recado para os todos que falam que a mulher não podia votar. Você está querendo julgar uma sociedade dos mil e quinhentos, três mil anos atrás com os valores de hoje. Não era função da mulher julgar. Mas o poder dela na Jerusalém era total. E era poder decisório este. E não havia voto, havia aclamação. A tal ponto que foi preciso prendê-las em casa quando elas proibiram os seus filhos de irem à guerra. Porque elas que determinavam se eles podiam ir ou não. elas tinham um poder cívico extraordinário. Esse é um episódio famoso que acontece durante... em 421 quando os potentados de Atenas queriam enviar a juventude e acabar com a Pai e enviá-los pela imbeja que tinham de Siracusa para tentar a cobiça de conquistá-la. E foi uma catástrofe total. E as mulheres proibiram. E elas tinham poder de voto, poder de fala, não era voto, era outra forma de ser na Jerusia. E nada fizeram se não proibí-las de frequentar e estriparam. Esse é um período altamente decadente. Então, o que nós temos que entender é de que elas tinham um poder sacerdotal como tal. As provas disso são inúmeras. Mesmo uma ideia tão mal entendida na modernidade, ela tinha festividades, celebrações em Corinto e a colocavam como grande heroína. Estranho, né? Uma mãe felicida ser cancelada como heroína. Poucos entenderam isso. Eu vou voltar, a Antígona, que celebra a dignidade humana que enfrenta um próprio rei e enterra seu irmão. O sagrado feminino e a sua força sacerdotal é extraordinário. É ela que preside os ritos da vida e da morte. Ficaram apenas as parteiras, como o resquício disso na modernidade. Mas a função do nascimento e da morte, ser feminina, claro, ela tem isso no ventre. Ela tem a vida e a morte no ventre. É natural que lhe seja concedida esta força e essa sacralização. e o outro aspecto é a divinização. Nós temos deuses e deusas. E detalhe, a deusa da sabedoria é deusa, é mulher, sabedoria e cuidado, é até na. Nossa, mas a mulher não é burra? Não é essa a nossa mentalidade? A mulher só serve para cama, mesa e banho e é burra. Não faz muito tempo que ela é proibida, inclusive, de estudar. Para que estudar? A mulher não precisa estudar. A mulher é para par e filho e para cuidar da casa. pode ter um tema que você fala brilhantemente é sobre intuição e razão. Nós somos herdeiros de determinadas estruturas e nós esquecemos. Alguma coisa ficou perdida lá para trás e eu adoro o jeito como você aborda esse tipo de tema. Olha, foi inclusive tema do meu curso de ontem online da Tavos das Esmeraldas, que é exatamente o que eu disse para os meus alunos. Nós precisamos formatar nosso HD. Porque nosso HD foi formatado, nosso HD mental foi formatado à base da Renascença, da prevalência de um religioso extremamente fanático por oposição ao racionalismo filosófico e científico que ficou conhecido como iluminismo. Nenhuma coisa nem outra resgatam a sensibilidade, a intuição que era o fundamento do saber da antiguidade. Onde a razão era mera técnica, mera tecné, inclusive, e não instrumento. A tal ponto da degeneração chegou de que nós escutamos frases no lugar comum, assim, se uma coisa é lógica verdadeira, mas é lógico, nós dizemos, como se a lógica tivesse poder de verdade. O conceito de verdade foi deturpado, inclusive, de uma forma que serve tecnicamente para o empirismo, para a experiência científica, mas não serve para a nossa condição de vida. para a nossa condição de vida que é essencialmente ambígua, por exemplo. Como é que eu posso determinar racionalmente as minhas paixões? É só essa pergunta e já é suficiente para nos colocar a barba de molho. E as moças que não têm barba e que coloquem os seus cabelos? Isso não importa. Entende? Não existe isso. Existe uma forma de viver que ainda sobrevive mal e porcamente, eu devo dizer, em alguns melhores e melhores, mas a imensa maioria não sabe mais isso. A nossa educação precária e medíocre da escola só privilegia um conhecimento meramente técnico. Não há mais formação do jovem. Não existe a celebração do mágico, do mítico, do erótico próprio do feminino. Não existe a celebração do fálico masculino como uma força não destrutiva, que é, aliás, o que a gente vê nas escolas. só vemos a força fálica como bullying, como apoderamento e destruição e não como uma força de construção. Simples assim. Estamos no mato sem cachorro hoje porque destruímos o feminino e destruímos o masculino, ainda de roldão nessa questão. Ou seja, o que nós temos a resgatar urgentemente é a força intuitiva e mágica do feminino e não a pobre da mulher que hoje, para sobreviver na sociedade, tem que virar um homem sem pinto. Ela não é respeitada, ela não é considerada. Isso é uma catástrofe porque ela própria se destrói nisso. As dificuldades das relações humanas hoje estão mais do que patentes nisso. Homem comum, homens comuns não gostam de mulheres sem pinto. Entende? Elas... É próprio. O homem masculino quer ser encantado e essa é a força do feminino, a força irresistível. Quantas e quantas histórias nós temos para isso, né? Helena de Troia, por exemplo, ou aquela célebre frase de Afrodite na Iliana. Eu, a deusa da beleza e do amor, posso levar a glória ou a ruína um homem ou um Estado? Para mim, tanto faz. Vejam, a força do feminino tão menosprezada e tão poderosa. O exemplo de Helena é maravilhoso. E na modernidade tivemos outros, Dama das Camélias, Madame Bovary, Matahari, outros grandes exemplos de um feminino poderoso. Ele não precisa ser tão famoso. Homem que é homem se derrete pelo poder do feminino. Aí está uma questão maravilhosa. E aí sim, deveria ser sempre. desde os tempos de Adão e Eva. Adão não caiu de pato nas mãos de Eva. E por que não? Este é um belo poder mágico, erótico, verdadeiro erótico. E o encantador. A palavra encantador para mim é importante, porque em grego, quem estuda filosofia sabe. Existe uma palavra que se chama maia. Em português, derivou, óbvio, magia. mas maia também quer dizer fermento. Mas não é fermento comum que a gente põe para fazer um bolo. É a alma que fermenta. É como nós ficamos conturbados com o encantamento do feminino. Por isso que maieftiki, em grego, ou maieutika, como é a filosofia, não quer dizer só a coisa da fermentação da alma. Está erradíssimo. Esses filósofos modernos são idiotas, um pior que o outro. Quer dizer a beleza do encantamento que nos arrebata. Esta é a força do feminino. Esta é a verdadeira magia do feminino, simbolizada tão bem no caldeirão. E tão destruído pela igreja como se fosse uma força maligna, que é uma tremenda bobagem. No caldeirão estão todos os segredos do feminino. Desde a cozinha até as ervas e as poções de encantamento. É isso que nós estamos precisando resgatar com total, total urgência. Os romanos não tinham nada disso. Poderia explicar um tema importante? Essa divisão que você faz brilhantemente, e eu, pelo menos, não encontrei essa complexidade que você coloca com o mundo grego, desse período anterior que nós estamos falando, com o período posterior. Onde o feminino começou a perder espaço dentro dessa estrutura? Porque você está falando de um outro período, não é? Pode explicar melhor essa diferença entre esses dois mundos gregos? Sim, sem dúvida. Podemos usar uma expressão de uma aula magistral em Salzburg, na Áustria, onde eu estava fazendo meu segundo doutorado, onde o grande Messias Eliade nos visitou e nos deu uma aula magna. E como o Salzburg passa o rio Reno, ele usou essa metáfora que eu acho muito bonita. Para a gente entender melhor o mundo real, helênico, original, e depois dele, e a decadência, eu vou dizer uma coisa. não adianta querer entender direito, era outro planeta. Os senhores podem entender cidades com 100 mil habitantes, com teatro para 16 mil pessoas? Cidades com 50 mil pessoas, com teatro para 10 mil pessoas? E não há cidades sem esses teatros? E eram lotados de manhã, porque era uma cerimônia religiosa o teatro, com o altar de Dionísio, depois não havia iluminação noturna, que isso bastasse. então era logo cedo. E os lugares disputados a tapa para assistir Édipo Rei, para assistir Antígona, para assistir Medéia, para assistir Sete Contratebas. Tenta fazer isso em São Paulo. Um teatro para 16 mil pessoas para assistir Édipo. Vai ficar as moscas. É simples assim. Então ele dizia não adianta, era outro planeta. Então ele dizia assim, para cá do Reno, estamos nós, sociedades mercantilistas, eu não usava o termo consumistas, mas é o mesmo, é o que significa, e materialistas. E do lado de lá, sociedades míticas e eróticas. A grande chave está na direção do lucro, de ter mais do que precisa e de outro saber se bastar. E não estou falando de socialismos ou coisas desse tipo. Nada a ver, nem aristocracia, nem democracia, não tem nada a ver. é simplesmente uma forma de saber viver. Que é lá nós estamos precisando resgatar hoje urgente, senão a gente vai explodir o planeta, se bobear. É do jeito que nós estamos indo, não é? Então, ele, falando sobre esta divergência, ele tem, ele fizeram essa pergunta justamente, mas, e o papel do sagrado feminino, por que que ele foi massacrado na história? minha resposta é simples e é claríssimo, até na arquitetura. Especialmente na arquitetura minóica, na arquitetura egípcia, nós vemos cidades que não são muradas, que não tem, portanto, necessidade de defender uma guerra. Sociedades guerreiras são falocratas e tendem, por um lado, proteger o feminino, que era mais fraco, e de seus filhos, suas mulheres, mais ou menos, até os animais fazem isso, os animais que vivem em grupo, em grupos grandes, como os bisões, os lobos, as alcateias, qualquer ameaça, os machos ficam de fora e põem no meio as fêmeas e os filhotes. É mais ou menos esse instinto das sociedades nômades que veio nessa proteção, mas que essas sociedades guerreiras precisavam de homens fortes e a mulher era um estorbo para eles. Então, nós começamos a ver em todo o período da degeneração, inclusive da grega, o masculino passa a ser supervalorizado e o feminino desvalorizado. Isso acontece a partir do quinto século, que é o reino do fálico. A degradação falocrática, a proibição, o fique em casa, que hoje nós estamos falando da quarentena, era para aquela mulher ficar em casa. A mulher está fazendo a rua. E não faz muito tempo que uma mulher vista num bar era motivo de vergonha. Onde se viu uma mulher entrar num bar? Num boteco? São mulheres muito suspeitas, etc. Então, progressivamente, criou-se as sociedades, infelizmente, mercantilistas e guerreiras foram dominando as sociedades voltadas ao ócio criador, voltadas ao contemplativo e ao sagrado. E o feminino tinha um papel fundamental, que foi sendo retirado. Você pode ver que no cristianismo original, a mulher não tem papel nenhum, a não ser que calhe a boca, com a Virgem Maria tem que ficar calada. Ficou calada, tudo bem, se não, vai para o convento, ficar quietinha lá, não perturbe. Ela não tem papel ativo nenhum. Aliás, em nenhuma religião da modernidade, que é a tradição judaica, do qual são herdeiras ao cristianismo e ao islamismo, o feminino tem papel. Nenhum. Ele é estripado completamente. Todos os messias e avatars são masculinos. De Moisés a Buda, a Cristo, a Maomé, todos masculinos. Então, nós assistimos a um processo de sociedades guerreiras e, se você olhar a história nossa do começo da era cristã para cá, ou mesmo antes, o período romano, nós herdamos um modelo romano guerreiro, onde os centuriões, os decuriões são, assim, a figura central. É a formação do exército, coisa que se desconhece. Na Antiguidade, temos o quê? O exército se forma numa emergência, todos os cidadãos vão à guerra para defender sua cidade. Não existe um exército regular. São os romanos que criam o exército regular. e passam a vida guerreando. E agora eu vou contar uma história muito engraçada, se não fosse trágica. O que acontece no primeiro século antes de Cristo é que Roma começou a se esvaziar de homens. Porque eles iam para a Gália, para a Britânia, para a Saxônia, para a Germânia, que eram os nomes daqueles países, Alemanha, atual, França, etc., que ficavam dois, três, quatro anos lá guerreando para impor fronteiras à expansão do Império Romano. E as mulheres ficavam sozinhas em casa. Mas que elas não eram nada burras. O que elas fizeram? Isso no século I d.C., hein? Elas começaram a comprar escravos gregos. Bom, a palavra escravos merece uma correção. A palavra escravos não é o sentido que nós conhecemos do Brasil. A palavra servo seria a melhor, porque esses indivíduos se compravam e se vendiam. É que nem jogadores de futebol. A palavra correta é essa. Ele se compra e se vende. Ele vai ganhando dinheiro com isso. Todos esses gregos muito intelectuais, que sabiam muitas coisas, não só de filosofia, mas de coisas práticas da vida, se colocavam no mercado à venda. E quem paga o melhor. Depois, se ele ficava famoso e bem conceituado, ele comprava ele mesmo de volta e se vendia mais caro. Isto é, portanto, a palavra escravos não é correta para esse pessoal. Elas começaram a comprar, esses homens, que tinham todas as qualidades. Conheciam filosofia, conheciam artes culinárias e eram bonitões e bons de cama, além disso. Portanto, o que elas começaram a fazer? Comprá-los. não tinham marido mesmo, e poderiam se divertir e aprender muitas coisas. Você sabe que assim nasceu a padaria? Assim nasceu a arte do vinho. Eram as mulheres que tinham esse domínio. E não precisa dizer que ficaram muito ricas, porque o pão e o vinho vendiam, que nem hoje foi jogo de futebol. Vendiam que nem água. Entende? Além de ricas, tinham gostosão a seu serviço. E aprendiam, discutiam filosofias, etc. Um belo dia os maridos voltaram. Isso está na estrada das mulheres, para quem quiser consultar. Eles falam o que eu vou fazer aqui. Agora, agora é tarde, meu filho, volta para lá, vai embora. Eu estou muito bem servido, até logo. Paf, que é a porta. Fecharam a porta na cara. É claro que, como eles são donos do poder, falocráticos, eles se revoltaram. E uma das revoltas mais famosas, conhecida na nossa história, é a história de Espartacus, que Hollywood, obviamente, educou, nunca contou direito essa história. Mas a história verdadeira é que elas contrataram um... Ele era... Como chama? Ele era um... Cartaginês. E montaram o exército porque os centuriões mandaram vir os exércitos para atacar as mulheres e entrar à força nas suas casas. Infelizmente, elas foram derrotadas. Porque os centuriões romanos eram mais poderosos. Essa é uma das histórias. Teve mais uma um século depois. Porque chegou um momento em que não havia mais casamento em Roma. As mulheres não queriam mais saber de casar. Para que casar? Quando pode comprar um gostosão aí e levar o seu adito. São fatos históricos. esses muito distorcidos, claro, por a história. Você sabe como é que é. Quando um cristão escreve, ele tem que colocar as coisas do lado que lhe convém. Isso é só para ilustrar a degradação do feminino em sociedades guerreiras como tal. Mais uma questão. Na civilização helênica, nos diversos dados de estádios, nós conseguimos contar, até hoje, mais de mil templos consagrados a Afrodite. Durante o período romano, nós conseguimos contar 900 templos consagrados ao deus Marte, que é o deus da guerra. E não mais que 50 consagrados a deusa do amor, Afrodite. Isso diz tudo. Um culto à guerra é a famosa Pax Romana, onde a mulher não tem lugar. ou, quando tem, é complicado para ela. Mas ela tenta. Por exemplo, a mãe de Nero, que Nero se incomodou muito com ela, mandou matá-la, por exemplo. Mas que ela tenta ter o poder. E assim vai as diversas histórias. Temos notáveis exceções, como, por exemplo, Cleópatra VII, famosa, que seduziu Júlio César, que, aliás, era um notório bi, um notório bissexual. E Marco Antônio também. Só não conseguiu seduzir Otávio, porque era um gay absoluto. Esse eu não queria saber de mulheres. Ele era um misógino mesmo. está aí as histórias. um tema que sempre você traz à tona nessas idas e vindas do feminino, mas lá na Grécia arcaica, se podemos chamar assim, você usa muito esse termo, eu confesso que já me apropriei dele com as devidas fontes, que é o direito de ser. Que me arrepia de lembrar dele e é tema que você trata com muita profundidade. E aí? Podemos dizer que estamos em maus lençóis. A humanidade está doente. Se há uma coisa que pode definir uma civilidade verdadeira, é exatamente esse o termo. Direito de ser. Ou como Antígona, num momento majestal, ela, uma pobre mulher, defrontando um próprio rei que ordenara que seu irmão morto, fosse abandonado aos cães e aos abutres e não fosse enterrado, que era um tremendo sacrilégio, como é até hoje. E ela foi lá e enterrou ele sabendo disso. Ele manda prendê-la e lhe pergunta, mas você não sabia do meu decreto real que proibia tocar neste cadáver? Você não sabia que eu determinei que fosse apedrejado até a morte quem ousasse tocar ou menos ainda enterrar? Ela sabia como não. Como não sabia? Era público e notório. Como você usou me desafiar? Porque acima de você estão os deuses. Ela responde. Eu, como mulher, olha o sacrado feminino. Tenho o dever de enterrá-lo. Não me cabe julgá-lo. Isso. Deus os mortos que o julgue. A mim, como irmã ou como mulher, a minha função é essa. É o sagrado do feminino que determina, que preside as cerimoniais da vida e da morte. E, te digo mais, eu presto contas aos deuses antes dos homens e mesmo você cairá no esquecimento amanhã, mas ninguém esquecerá meus atos e os deuses hão de celebrar que eu os respeitei e enterrei meu irmão. Se possível, eu prestarei contas aos homens, mas jamais abrirei mão de prestar contas aos deuses e cumprir minha função. Imaginem, uma pobre mulher inocente, impotente, defrontando um rei assim. E ela prossegue. Eu, na minha vida, só conheço um mandamento que os deuses me ensinaram. Eu nasci para o amor. Não preciso de mais mandamentos, o que eu acho ótimo essa ideia, porque ideias são absolutamente supertas, basta saber amar. E ele diz, o que você entende, por amor? O direito universal, inalienável de todos de nascerem, viverem e morrem com dignidade e honra. Essa é a bofetada que ela dá num pretencioso rei. E aqui fica a questão fundamental do direito de ser. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra. E a cumprimenta, diz, e se não houver honradez e nem dignidade, melhor a morte. Teremos tempo para voltar à vida em condições melhores, se eles acreditavam em voltar para viver. E assim ela enfrenta o rei. Como nós estamos longe dessa coragem de ser, né, André? Pena. Verdade. 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 Eu me lembro de um monte de outras histórias que o feminino, mesmo numa estrutura guerreira, no meio de uma guerra de Troia, numa preparação, ele acha o espaço do seu valor e do seu poder, não é? E essa posição é uma posição muito nobre. Uma posição de poder, de desfrute do seu poder a partir daquilo que ela tem internamente, dos seus próprios valores. E as próprias deusas são um perfeito exemplo disso, não é? Elas celebram e, inclusive, uma frase que era muito famosa na antiguidade, que era o título de honra, era ao longo da vida o indivíduo alcançar o cognome de fulano ou semelhante aos deuses, o semelhante a Apolo, o semelhante a Atena, era um orgulho, o semelhante a Deméter, não importa, importava, sim, você conseguir imitar a conduta deles, a tal ponto de você merecer o título tão honroso de assemelhar-se a eles. Então, nós vemos ainda os atributos do feminino divinizados e com uma proposta de paideia, de imitação aos deuses e dessa glória. É uma pena que nós tínhamos perdido de vista esse caminho do herói e da heroína como tal. Nós temos dentro de nós isso. Desde a escola, quando a gente era jovem, a gente admirava quando tinha uma grande professora ou um grande professor, não importa, nós tínhamos aquela paixão e admiração do heróico. Isso, infelizmente, não se tornou mais um instrumento de educação, um instrumento de paideia de valorização para o indivíduo. E perdeu-se, como tal. Eu queria mostrar um conteúdo seu para quem está online, ao vivo, que pode interagir se quiser mandar alguma coisa para nós, mas, de qualquer forma, também isso fica para depois. Então, vou mostrar para os colegas o material seu importante. Queria que você comentasse um pouquinho. claro. Para quem quiser travar contato mais com o material seu. Quer falar um pouquinho desse trabalho? Ah, esse aí, nossa. Esse trabalho, que é da Paideia, né? Aliás, eu usei uma fotografia muito bonita de um fotógrafo brasileiro, ele mora em Brasília, não está aí o nome, não é o Acacia Alcântara, é um outro que eu não me lembro agora o nome, mas, enfim, a fotografia foi tirada na Praça Castro Aldis e mostra Apolo como uma criança deitada no seu colo. A representação é perfeita. Que ideal de beleza não podemos alcançar, que é um deus Apolo e que abandono nós fazemos da nossa criança aqui, né? É muito simples. isso. Aqui está uma tentativa de resgate dos dois trabalhos de Hércules como as doze etapas para a elevação do homem. Ele parte de uma condição precária para alcançar isso que nós falamos agora há pouco, a capacidade de tornar-se semelhante aos deuses, tornar-se uma obra de arte viva. Não é a estátua que importa, é o homem obra de arte, mas tem que ser uma obra de arte ética e criadora e não meramente como está aí, um homem obra de arte ético e criadora e não um homem exibido nas academias que só quer saber de peitinho duro e traseiro duro e cabeça cocô de passarinho. Não é disso que nós estamos falando. Aqui nós vemos uma beleza exterior retratando uma beleza interior e não um culto da beleza exterior como nós temos hoje e um vazio interior execrável. Essa é a tentativa desse trabalho. Passa ao próximo. Aqui é uma... Também voltado à ética estética é a tentativa de trazer. É uma peça de teatro essa trecha, é uma trilogia. Trazer desde os tempos antigos até a modernidade a visão da criação não como algo exterior. Todo poderoso fez lá e não tem nada. É como o homem co-participante, como cúmplice da criação e como ele se perde nos seus caminhos. Então, aqui, a primeira parte conta a história dos homens, a história dos deuses, depois a história dos homens, da criação dos homens, do masculino e feminino, que não é de uma costela, mas é uma divisão idêntica e depois degrada para, infelizmente, o que nós encontramos hoje. Os homens estão sem deuses. Verdade. Passar mais uma? Sim. Esse trabalho é maravilhoso. É. Acho que você até assistiu a esses seminários falando de 2011. Sim, assistiu. É, sobre heróico masculino e feminino com o mito da Atlântida. Como a tentativa, vocês veem, à sua esquerda está o deus Atena e à direita está o deus Apolo. Então, vocês veem, esse ideal da beleza helênica não é uma beleza de exterior, é um ideal de que a aparência tem que revelar a essência. Coisa desconhecida hoje. A essência não tem nada a ver com a aparência. Você tem pessoas de linda aparência mas por dentro podres. A ideia é esta, esse ideal de estética helênica do heróico é que a sua beleza transcende. esse é o valor inclusive da nudez helênica que não tem nada de erótico. A nudez significa que você não tem nada a esconder. A palavra nu em grego é himnos que derivou a palavra ginásio. Local de se desnudar, ser verdadeiro e não ter nada a esconder e assim se revelar. E é que nós temos justamente uma reflexão sobre o que era esse caminho na antiguidade. Aqui um clássico para as suas ondas. Este livro foi lançado já em 2003, já faz muitos anos e na Livra da Cultura, me lembro, como se fosse ontem, que é um compêndio de como estes deuses estavam voltados à arte mais fundamental. Você fez questão de colocar essa estátua maravilhosa desse escultor moderno, não me lembro o nome agora, que é o beijo, que é de uma beleza extraordinária. A celebração do masculino e do feminino só pode ser feita no amor. Então, eu procuro trazer aí a força dos mitos que, longe de serem mentiras, são linguagens cósmicas da arte de viver e amar. Já está na quarta ou quinta edição, sei lá quantas edições já fizeram desse livro. Eu estou com a minha na mão aqui. Bom, e esse, para nós, terminamos. Então, esse fala sobre o processo que é a terapia mítica. Ao contrário de resolver problemas, a terapia mítica cria problemas. Eu gosto de dizer, cria encrencas. É você entrar dentro daquilo que é imortal dentro de ti, da tua energia mais poderosa. E você, esse caminho do autoconhecimento para que você possa não responder, mas trilhar o caminho do mistério da existência. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E entrar naquilo que é de mais essencial em nós. é isso. Vitor, muito bom te ouvir. Mesmo, eu tenho aqui essa projeção nossa no YouTube para... E eu queria que você falasse, primeiro, onde encontramos você, onde contactamos você para o seu conteúdo. Qual que é o caminho para encontrar o Vitor? Olha, eu tenho tanto uma página no Instagram como também no Facebook, onde eu publico coisas muito sérias. Minha página é uma página séria. Eu me dedico a publicar reflexões, a publicar parte desse material colocada à disposição do grande público. Além disso, eu tenho um link no Facebook que se chama Edições Victor de Sales. Como eu não sirvo só de maior exemplo, eu cheguei a 50 publicações. E lá está, nessa página, Edições Victor de Sales, onde estão todos os meus 50 trabalhos com releases, com fotos, etc. A maioria pode ser comprada, se quiser adquirir, pela Nova Alexandria, uma das editoras, a outra é a Sato, a editora, e outras obras esgotadas. Às vezes, eu tenho alguns exemplares. Sou sempre à disposição. Podem entrar, solicitar amizade, assim, e observar. O meu trabalho é estritamente voltado para a arte de viver e amar. Além disso, eu publico muita coisa nos dois canais do YouTube. Um deles chama Arte de Viver e Amar. E o outro é meu nome, Victor de Sales. Também eu publico muitos seminários, muitas palestras, porque não precisa comprar. Podem alguns desfrutar desse trabalho. Então, são as formas que vocês encontram para estar em contato comigo, sempre. Uma última provocação para você. Assistir o Victor, primeira coisa obrigatória. Está certo que eu deixei para o final, eu devia ter falado antes. Papel e caneta para anotar referência. Ele passa o tempo todo referências muito profundas, outros autores. Então, além do conteúdo dele, ele indica literatura, música, enfim, é uma dica para você. E a minha provocação, Victor, para você final, é sobre informação e conhecimento. No fim das contas, por isso que eu falo isso, porque você, para mim, é uma fonte de não apenas só de informação, de conhecimento. Victor, qual que é o caminho para quem quer trilhar um caminho de conhecimento, não apenas de um jogo de informação? Então, a primeira coisa é, não confunda, informação não é conhecimento. Informação é tóxica. Conhecimento exige raciocínio, exige reflexão, mas conhecimento não é sabedoria, porque o conhecimento, como já nos diz teócrita, a sabedoria é o conhecimento temperado pela ética. Ou seja, se nós queremos trilhar o caminho do conhecimento, a primeira coisa a fazer é sermos cúmplices da vida, cúmplices da criação, que, aliás, é um dos meus livros que eu mostro. Não é qualquer criação. Eu preciso de criações que estejam a serviço da vida. Qualquer outra não me importa. Aliás, os meus alunos da Unifesp, onde eu dou várias aulas, que é a Escola Paulista de Medicina, eles são todos darwinianos roxos, né? Falei, meus amores, não precisa ser nem criacionista, nem darwinista. Mas vocês falam de que a lei da seleção natural, etc., mas eu lhes digo que isso não passa de um caso particular da evolução. Evolução mesmo é lutar pela vida. Ora, aliás, eu lhes pergunto, o que o senhor está fazendo aqui em nosso departamento de neuropatologia muscular e doenças autoimunes, que são doenças graves, ou doenças adiluxo, que desaparecem as defesas e o indivíduo destrói suas defesas e é doença grave. se vocês estão tão a favor da teoria da Darwin, rasguem seus diplomas e joguem no lixo todos os nossos pacientes. Se vocês estão fazendo o quê aqui? Estão perdendo o seu tempo. Vão para casa. Vocês não se diplomaram na lei de Hipócrates, que é proteger os combalidos, amparar os indefesos, amparar o jovem, o idoso. Não, o que é que joga tudo fora? A natureza não é assim. Para os naturebas, é um recado esse. Na natureba, bobeou, comeu. O pau comeu. É simples assim. A natureza não tem dó de ninguém. Nós temos. Essa é a nossa civilidade. Esta é a evolução. Sair da animalidade em direção à civilidade onde o mais forte protege o mais fraco. Este é o papel da medicina. Este é o papel da saúde. Este é o nosso papel da evolução. Este é o primeiro caminho. Sair da barbárie. Isto é barbárie. Privilegiar a vida acima de tudo. O direito de ser está aí. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra é inegociável. Aliás, tivemos um ministro da Fazenda, me ignorei, que dizia que era imestível. Eu morri da risada com essa expressão que ele criou. Mas é isto o fundamental. Não precisa de muitos mandamentos. Basta você celebrar a vida e protegê-la. É isto que nós temos que fazer. É isto que está em jogo. que civilização é esta que é onde o meu direito de ser, que aposto em risco que eu não posso sair na rua? Com medo. Onde só posso andar em carro com janela fechada? Ou, se eu puder, então, com aula, que luxo, não? Carro blindado. Cadeia. Cadeia móvel. Carro blindado para mim. Vocês entendem? Perdemos o sentido das coisas, perdemos o sentido das coisas, perdemos o sentido das coisas. É tão simples, não é? Não precisa complicar as coisas. Não precisa de grandes filosofias. Basta celebrar a vida. Esse é o recado que eu tenho para dar para todos. Celebrem a vida, procurem leituras. É claro que com esses monstros aí que estão na moda, como é que chama? Esses cantores da moda aí, que Deus me livre. Até esqueço os nomes, porque realmente, me dá dor de estômago só de pensar, não é? Nessas figuras. Isso é música, isso é brutalidade, isso é barbárie. Escola que não celebre a vida e o amor ao próximo, pelo amor de Deus. Bullying. O que é isso? Uma escola. Onde nós estamos? Muito bom, Victor. Muito bom te ouvir. Obrigado pelas palavras, obrigado pela provocação. Você provoca de forma educada, isso é uma... Isso são para poucos. O grosseiro é fácil, ser brando demais é fácil, tem uma medida que essa é a genialidade. Você tem toda razão. Aliás, eu complemento com a frase maravilhosa de Nietzsche. O grau de sensibilidade e de inteligência de um homem é medido pela capacidade e de humor que ele mostra. E pela sua ironia a serviço da vida. Daniel. Está aí, meu querido. É um grande prazer ver. Muito bom te ver. na época que estamos com esse vídeo estamos um pouco mais reclusos. Então, vê-lo, está um pouquinho mais próximo e um pouco de conteúdo com profundidade faz bem nos dias de hoje. Mesmo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado para quem está assistindo ao vivo e também quem acompanhou o nosso trabalho todo. Grande beijo para vocês. Grande beijo, Vitor. Para vocês também. Grande beijo para todos. Tudo de bom. É um prazer ficar com vocês. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.